Vou pegar o meu pincelzinho número 12 e vou preencher aqui tudinha a rosa com, como eu falei, incolor. Vou passar incolor em toda ela. Esse tecidinho aqui, eu acho que ele foi feito a barra no lago da Vesco, que é meio ruim pra pintar. Tem tecido que é tão gostoso que o pincel escorrega e fica uma pintura tão bonita. Bom, eu tô usando aqui um pincel número 12. Vamos dar mais rápido. Pintando e olhando pra brecha da janela ali pra ver se não amanheceu. Deve estar quase pra clarear o dia. É que meu fuso horário é do Japão, né, então. Trabalho à noite e durmo de dia. Bom, eu vou fazer essa rosa. Na cor rosa, vou ver se eu consigo fazer ela bem suave, igual a outra. Bom, eu vou pegar aqui a cor, acho que isso aqui é o pink. É a cor pink. Tentar ver se eu consigo fazer ela da mesma cor da outra que eu fiz. Só que fiz isso aqui num estilo mais diferente. Isso aqui, eu acho que deve ficar legal isso aqui. Bom, vou passar no pink aqui, onde vai ver a sombra, né. Aqui também no centro. Aqui também no centro. Antigamente pintava tanta rosa, bem suavezinho, que parecia rosa porcelanizada. Do de porcelana. Acho que passei muito tempo com as clientes pedindo tanto pra pintar menina, 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 que acabei destreinando de pintar as outras coisas. Acho que tudo que sabia, acho que o cérebro bloqueou. Agora eu vou usar o rosa antigo. Então, eu vou usar o rosa antigo. Então, eu vou usar o rosa antigo. Vou dar mais uma sombra. 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 Vamos lá. 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 Vou fazer com azul, é azul, é ultramarinho, azul, ultramarinho, e cadê uma outra cor aqui que vai ficar legal? Eu vou usar o pink, deixa eu posicionar aqui, passando em color, aí eu vou manchando com o pink, e agora aqui eu vou pegando em color, com o pincel sujo de pink, e pego o azul ultramarinho, e vou passando aqui, fazendo movimento circular, agora eu pego o pink novamente, e vou manchando meu pincel, ele vai ficando meio rocheadinho, vou sujar o meu pincel ali com o azul ultramarinho, aí eu vou fazer aqui com os meus olhos, e aí Amém. 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 vizinho aqui mudo, devido a poluição sonora que começou já de madrugada, ainda era escuro, vizinho acordou já, foi logo ligando o som ali no 12 e é isso aí ó, quem gostar não esqueça de deixar o like aí, compartilhar e é isso e até o próximo vídeo.